Aplausos Ando junto de mim Ingeri-me porção Sinto sã sensação Alivia-me as dores Deste meu coração Oi, oi És a contorvalina Só tu és minha vida Só tu, oh cocaína Mas que a flor purpurina É o vício arrogante De tomar cocaína Quando estou cabisbaixa Chorando sentida Mesmo entretecida É que o vício da vida Deixa a alma perdida Sou capaz de matar Mesmo estrangular Para o vício final Neste tóxico bravo Que me há de vida Ai, ai És a contorvalina Só tu és minha vida Só tu, oh cocaína Ai, ai Mas que a flor purpurina É o vício arrogante De tomar Cocaína Cocaína A fortuna À Aaah County É o vício radio